Hoje é dia de montar uma saboneteira bem bonita para o nosso lavabo, para o nosso banheiro. Gente, sempre usando aquilo que nós já temos, tá? Essas bolinhas, esses galhinhos verdes, são tudo sobrinhas que vai caindo de galho, que vai ficando. E eu sempre falo para vocês, não joga fora, vai guardando essas galhinhas, essas bolinhas, essas pecinhas, que uma hora você vai usar. Tem que ser uma saboneteira transparente. Ela pode ser de vidro, ela pode ser pet. E o sabonete que você vai colocar também tem que ser transparente. Olha que graça que vai ficar essa saboneteira. Com coisinhas que você tinha ali parado, né? Você vai transformar numa decoração linda, linda para o seu banheiro. Você pode ter certeza que todos vão perceber o carinho que você teve para deixar o seu banheiro com essa carinha de Natal. Tá pronta a saboneteira. É só você tampar e colocar lá, né? No seu banheiro, com o Papai Noelzinho do lado, fazer uma graça de Natal. E tá tudo pronto. Tchau. 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 Tchau.